Uma seleção com mais de vinte e dois anos em Canaã do Norte. Mais de três mil animais para cria, recria e engorda. Rubens Roberto Rosa traz oferta especial de vacas, prenhas e paridas das fazendas Gramado e Recreio. Dia dezesseis de julho, às treze horas. Com transmissão do Agrocanal. Cadastros e lances meia meia nove 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 vinte e sete três três meia zero. Realização, Ricardo Nicolau Leilões. Baixe o nosso aplicativo.